TV em tempo, feliz 2015. E ainda nesta edição, dicas e cuidados para você que quer começar o ano mais saudável e praticar atividades físicas. Isso e mais no Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. O funcionário de uma cachaçaria que estava desaparecido furtou R$ 84.400 e fugiu para Itacoatiara. O pai dele procurou a polícia para devolver parte do dinheiro. As imagens de circuito interno mostram toda a ação. O gerente da cachaçaria, Pedro Marques Brito, aparece virando a câmera de segurança. Pega uma caixa de ferramentas usadas para arrombar o cofre pelo computador. Ele percebe que ainda pode ser visto, volta, sobe em um banco e vira para o teto. Os 48 equipamentos da loja foram desligados. As imagens gravadas anteriormente também foram apagadas do sistema. O sistema, elas só puderam ser recuperadas através de um sistema de inteligência. A gente tem um setor de TI na empresa. Convoquei o pessoal lá. Eu digo, se ele não levou os HD dos aparelhos, essas imagens não estão lá. Até na hora do desligamento. E se aparecer ele desligando, mexendo, para mim matou. Não preciso mais nem... não deu outra. Ligamos lá, a primeira câmera que nós pegamos foi a câmera da parte administrativa. Nós temos a imagem dele saindo, abrindo a porta automática, aquela porta da cachaçaria que dá de frente para o mal, para a parte interna do shopping. Só ele com a mochila na costa, ele cruzando o pátio do shopping da Ponta Negra todinho. A terceira imagem a polícia tem, ele pegando uma moto. As investigações começaram na manhã de ontem. Familiares de Pedro Marques Brito, gerente da cachaçaria, também ajudaram no trabalho da polícia. Nós colhemos várias informações, várias provas e chegamos à conclusão de que a linha forte de investigação seria provavelmente, provavelmente, o envolvimento desse funcionário com o furto e que o mesmo teria desaparecido, sim, por vontade própria. Eu, pessoalmente, por volta de nove horas da manhã, iniciei o contato com a esposa do desaparecido, que seria a pessoa que tinha feito o registro. Diversas vezes, via celular, ficou registrado no UBO. A primeira vez que ela me atendeu, ela disse que não poderia me atender porque estava numa reunião. O que eu já achei estranho, pode ter havido algum apoio externo, não durante o ato da prática, que também ainda vai ser apurado. Pedro havia desaparecido no último dia 31 de dezembro. Ele saiu do trabalho no fim da tarde e seguiu para a casa da mãe no Eldorado. De lá, iria se encontrar com a esposa no Armando Mendes, onde morava. A partir daí, ninguém conseguiu mais contato com ele. Segundo a polícia, Pedro foi para a casa do pai em Itacoatiara. Lá, teria se arrependido do que fez. E hoje, pela manhã, foi o próprio pai de Pedro quem fez a devolução do dinheiro na delegacia do município. Segundo os proprietários da cachaçaria, Pedro levou 84 mil e 400 reais. Já foram devolvidos 80 mil e 930 reais. Como não se trata de flagrante, ele deve responder em liberdade por furto qualificado. Até o momento, Pedro ainda não se apresentou. Os proprietários da cachaçaria informaram que Pedro Marques Brito ganhava por mês 2.200 reais. Ele trabalhava no local havia seis meses e passou por vários testes antes da contratação, inclusive psicológicos. Depois que ele se apresentar à polícia, deve ser demitido e a assessoria jurídica da empresa vai entrar com uma ação para que ele pague a diferença, que ainda não foi recuperada, no valor de 3.470 reais. Quem foi aos supermercados neste sábado conseguiu economizar. Alguns produtos são vendidos pela metade do preço. Laranja vendida a 1,99 reais o quilo. Melão também a preço baixo. A temporada de promoções nos supermercados começou. Comprar umas coisinhas. O preço está bom. Para mim está bom. Para os empresários, é época de renovar os estoques. Existe sempre uma compra muito grande que é feita para o final de ano, para o Natal e para o final de ano. E aí é tradicional que a gente, no começo de ano, a gente faça uma promoção. E aí o cliente acaba ganhando mais ofertas ainda. Em alguns supermercados, até amanhã, a área de hortifruti vai estar em promoção. Na segunda e terça-feiras, eletroeletrônicos e pneus vão estar com o preço mais baixo. Para quem guardou um dinheiro, pode ser a chance de economizar. Tem que pesquisar um pouquinho e ver o que está em promoção também. Alguns produtos são vendidos com o preço reduzido em até 50%. Daqui a pouco, motoristas reclamam da falta de extintores tipo ABC para carros no comércio. E ainda nesta edição, as informações sobre o incêndio que atingiu uma panificadora no Dom Pedro. É já já.